Olá, minha turminha, boa tarde. Nós estamos mais uma semana reunidos para mais uma atividade. E a atividade dessa semana, acho que vocês já podem estar vendo aí, é sobre as máscaras. A tia Cacá está usando a dela, olha só. Essa máscara agora é obrigatório por causa do coronavírus que está lá fora, aquele vírus mal que está lá fora. Quando chegar o dia de voltar para a nossa escolinha, lá na chave do tamanho, nós teremos que usar uma máscara assim. Aí, então, todos os meus pequenininhos também terão que estar usando, não é mesmo? Aí, eu fiz essa estampadinha, mas eu também tinha um outro pedacinho de pano branco. E aí, eu pensei, será que eu posso também pintar esse paninho? Ah, eu posso sim, vai ficar muito legal. Então, a atividade dessa semana que a tia Cacá vai ensinar para vocês, é para pintar essa máscara que eu fiz. É uma máscara simples de tecido também, é um tecido branco. E nós vamos colorir para deixar ela parecida com essa que a tia Cacá está usando, não é mesmo? E isso vocês vão fazer aí com a mamãe também, tá bom? Então, pega um pedacinho de pano, costura a máscarazinha, pede para a mamãe costurar e depois a gente vai pintar, a gente vai decorar essa máscara, tá bom? Então, como vai ser? A tia Cacá tem aqui os guaches, tá? Então, olha, a tinta colorida que a gente pode fazer assim. Várias cores que a gente vai pintar. Olha só, pode ser o rosinha, pode ser também o laranjinha, para a gente pintar, o verdinho. São várias cores que a gente pode utilizar. Vermelho, bem coloridinho. Deixa eu passar mais um pouquinho aqui para vocês verem. Olha só, tia Cacá, dá para ficar bem bacana. Vermelho, mais um pouquinho do vermelho. Está vendo que já está dando um tom diferenciado na nossa máscara? A gente vai pintar com o dedinho mesmo, tá? Não precisa nem do pincelzinho. Vamos usar o dedinho de vocês para a gente poder utilizar, tá bom? Fala para a mamãe. Olha só que legal. E aí, para os meus pequenininhos, que não podem mexer com a tinta guache, o que a gente fez? Nós fizemos a nossa tinta comestível. Lembra dos temperinhos que a gente tem lá na chave do tamanho? Eu usei a cúrcuma, a cúrcuma e o colorau, tá? Olha só, o açafrão, né? E a cúrcuma são as tintas que a gente utiliza, que também dá para pintar. É o nosso temperinho, que a gente usa lá na chave do tamanho. Olha só como dá para fazer com essa daqui e com essa daqui. E aí, a nossa máscara dá uma outra cara e fica super colorida assim. Quando a gente colocar, mais ou menos assim no rosto, ela também vai fazer um desenho diferenciado. Pode ser coração, vocês podem desenhar florzinha, pode fazer o que a imaginação de vocês quiserem. Aqui foi só uma ideia que a Tia Cacá deu, tá bom? Para ficar bem colorido. Então, mãos à obra, pega a tinta, separa a tinta, ou guache, ou a nossa tinta de temperinho que vocês têm em casa. Prepara um ambiente bem bacana, pega a mascarazinha que vocês vão fazer e pinta com a mamãe nessa tarde. Vai ser muito legal, tá bom? Tá bom? E não deixem de usar, porque agora é responsabilidade, né? A gente precisa se cuidar. Então, olha só que legal a máscara da Tia Cacá. Saiu na rua, tem que usar por causa do vírus que a tia falou. Protege a gente, tem que proteger o narizinho, tem que proteger a boquinha. E aí, a gente vai assim, super coloridos para a escola, tá bom? Um beijo grande. Faz a máscara de vocês, depois vocês mandam aqui para a Tia Cacá ver como que ficou. Ok? Um beijo grande, uma ótima semana para vocês e até a próxima atividade.